Bora fazer um bolo de maçã comigo bem cheio de fibra Pra galera comer muita fibra e fazer cocô bonito Vem comigo Só que não esquece, se você tá comendo muita fibra Você tem que tomar muita água Eu vou usar aquela maçãzinha da turminha, sabe? Aquela maçãzinha bem pequenininha E aí eu vou usar cinco Se você for usar aquela maçã gala, maçã fuge Pode usar três Olha, eu acho que eu vou usar seis Sete Oito Porque ela é muito pequenininha Mas eu sou muito curiosa Vamos lá Essa maçã pesa exatamente 203 gramas Uma dessa aqui 70 145 220 Entendeu? 200 220 Então aqui tem 20 gramas a mais Então é só fazer aquele paranoizinho Substitui duas e meia dessa por uma dessa Entendeu? Tipo No caso da grandona, você usa três maçãs Nesse caso aqui, a gente vai substituir três maçãzona daquela Beleza? Uma maçã Que equivale a três maçãzinha dessa A gente, essa daqui a gente vai colocar no liquidificador cortadinha Essas aqui, a gente vai descascar Digamos que aqui tenha duas maçãs Uma, duas, três Essas duas maçãs aqui A gente vai descascar elas e picar em cubinhos Só que a casca dela a gente vai bater junto com aquelas ali Ó, já vou descascar pra ficar bem descascadinha E a casca a gente vai utilizar tudo porque a gente não é boba, né? Uma maçãzinha dessas aqui Que ia ficar aqui Descascadinha Tá estragadinha Então eu vou colocar as cascas Mais duas maçãzinhas pequenininhas, tá? Mas você entendeu a minha lógica? No total são três maçãs grandonas Uma a gente pega e pica ela e bate no liquidificador Que são essas aqui E aí a casca das outras duas A gente corta, picadinha a maçã e a casca A gente bate junto Vou deixar escrito Dessa vez eu deixo escrito A gente espreme um limãozinho aqui Só pra não oxidar E aí ela vai dar um gostinho a mais aqui na nossa receitinha Uma colherzinha de açúcar Só pra ficar um docinho a mais As maçãzinhas devidamente cortadinhas Aqui no liquidificador a gente vai colocar as maçãs A gente vai colocar também Aqui fica a seu critério Óleo, azeite Eu vou colocar azeite Você pode colocar óleo de coco Manteiga Duas colheres Uma e duas Uma xícara e meia de açúcar A minha é a refinada E duas xícaras e meia de farinha Eu tô confusa se eu falei uma xícara e meia de açúcar ou duas Mas é uma e meia, tá? É uma e meia de açúcar e duas e meia de farinha Agora a gente quebra dois ovos lá e joga aqui dentro Antes de eu bater Eu vou pré-aquecer meu forno a 250 graus por 10 minutos Vou untar a minha assadeira Daí a gente vai bater Bora jogar os três ovos aqui dentro E bater essas pessoas aqui Eu vou usar o prato da maçã mesmo Que eu não sei onde tá a tampa Vou escrever aquele negócio do doutorado lá Esse daqui, ó Duas colheres de pó royal Uma, porque acabou Dei aquela misturadinha E aí a gente vai jogar essa massa aqui Que tá a coisa mais linda Aqui, né? Aí você vai falar assim Nossa, mas não vai água? Não vai, sabe por quê? Porque a maçã Ela vai liberar muita água nessa massa E vai deixar a nossa massa bem molhadinha E se você tiver mais pó Fermento químico Pode colocar duas colheres, tá? Eu sou dessas Salmonella corre solta aqui Ó Agora é só colocar aqui, ó Nossas maçãzinhas E elas vão adentrar aqui nessa massa E vai ficar a coisa mais linda Mistura E forno E a gente volta aqui Quando esse bolo tiver Pronto Eu gosto de limão Você gosta de limão? Hum Isso Vai lá fazer seu leitinho Que eu vou mostrar pra você Como é que ficou bonito o meu bolo Nossa Nossa Que massinha boa essa Experimenta aqui O que você achou? Hum Hum Show Tchau 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 Tchau